Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2018. Vamos começar hoje falando de uma notícia positiva, de uma notícia boa, que traz algum alívio para a situação sempre de dificuldades vividas pela Universidade Estadual de Feira de Santana. No seu programa ao vivo, que transmite pela internet, o governador Rui Costa ontem anunciou a contratação de servidores e de professores para a Universidade Estadual de Feira de Santana, principalmente algumas vagas também para a Universidade Estadual de Santa Cruz. Esse primeiro é autorizar o concurso público para aprovimento de 72 vagas, sendo 22 vagas para analista universitário e 50 vagas para o cargo técnico universitário. E aqui, então nós vamos assinar, autorizando, portanto, são 72 vagas para a Universidade de Feira de Santana, a UF, e o outro concurso autoriza a Universidade Estadual de Feira de Santana a realização de concurso para 63 vagas para professor, 133 professor auxiliar e 30 professor assistente, em regime de 40 horas. Então, concurso para professor aqui da nossa UF, Universidade de Feira de Santana. E também no programa desta terça-feira, o governador Rui Costa anunciou mais uma tentativa do governo do estado de vender a cesta do povo à rede de supermercados estatal, uma aberração que só existe na Bahia. Semana que vem sai o novo edital de venda. Eu acabei de fazer uma reunião há pouco com a Procuradoria do Estado, com as secretarias. Nós vamos publicar o novo edital de venda da Cesta do Povo. Semana que vem será publicado para que a gente consiga manter essa atividade econômica no lugar que ela deve ser, ou seja, na iniciativa privada, buscando preservar o maior número de lojas abertas e o maior número de empregos, já que gerir supermercado não é atribuição definitivamente do estado e é da sociedade. Engraçado que essa história de supermercado estatal foi implantada por Antônio Carlos Magalhães e agora está sendo extinta por um governante do PT, supostamente a SEMI privatizante e Rui Costa estatizante. É um assunto recorrente nosso e ontem nós mencionamos também como os deputados, no caso eram os federais, gastando fortunas nos fins de semana para exercer a atividade parlamentar, pagando almoços de 200 reais, de quase 300 reais. E comentamos sempre que esse tipo de privilégio consome todo o dinheiro dos nossos impostos, consome uma parte relevante, significativa. E aí falta dinheiro para educação, para saúde, para estrada, para segurança, para um monte de coisa onde o estado deveria atuar bem e não faz. E nessa terça-feira o site Bahia.ba trouxe mais um exemplo, fez um levantamento e constatou que deputados gastaram 444 mil com escritório. O PT foi o partido que mais consumiu, quase 60% do total. E o líder do governo na Assembleia, Zé Neto, foi também o que mais causou despesas desse tipo. E assim vai, eles não querem abrir mão dos seus privilégios e vai faltar dinheiro sempre, enquanto a gente continuar dentro desse sistema. Agora, quando se trata de prestar um serviço à população, aí pode ter certeza de que você não vai encontrar um serviço bem feito. Esse absurdo recadastramento biométrico que submete as pessoas a uma verdadeira humilhação, ontem revelou mais um dos seus episódios. Está aqui a matéria no site Acorda Cidade, sobre o recadastramento biométrico, dizendo que mais de 300 eleitores retornaram para casa após senhas esgotarem. Muitas pessoas chegaram durante a noite de ontem, também pela madrugada, ao fórum e ainda assim não conseguiram pegar as senhas. Por volta de nove horas, quando as senhas se esgotaram, houve tumulto no local e muitos eleitores estavam revoltados. A revolta está muito pequena ainda para essa situação que o TRE, o comando do TRE em Salvador, se omite. Sabe da situação, mas o seu rotundano vai para a TV gravar vídeo, passar mensagem dizendo, olha eleitor, não deixe de comparecer. O eleitor comparece, seu rotundano. Só que o seu serviço não funciona. A sua estrutura não está preparada para essa tarefa que o TSE impôs aos eleitores. O TSE impôs, então o TRE tinha que providenciar meios para que as pessoas fossem atendidas de uma forma eficaz. Onde é que já se viu a pessoa chegar na véspera e passar a noite, a madrugada, numa fila para ser atendido e pior ainda, não conseguir ser atendida? Segundo a reportagem do site, 420 senhas foram distribuídas, mas tinha cerca de mil pessoas esperando atendimento. E não dá para dizer que as pessoas foram procurar na última hora, não. Desde sempre, esse serviço está lá lotado, fazendo fila e as pessoas esperando horas e horas e horas na porta. No tempo do inverno, sob chuva. Agora, sob sol escaldante. Não tem lugar para sentar, não tem lugar para se abrigar do sol, nem da chuva. E agora, as pessoas viram à noite. Isso é uma irresponsabilidade do TRE. Ninguém tem disponibilidade de tempo para ir lá ficar esperando a boa vontade do atendimento. Inclusive, os funcionários estão lá fazendo o que podem, mas a estrutura não é capaz de fornecer aquilo que as pessoas precisam. E tem gente que se arrisca até a perder seus empregos, porque vai para a fila. Vai para a fila, passa o dia todo, falta o trabalho e não consegue ser atendido. Pede mais um dia e aí o patrão não gosta, o patrão desconfia que não seja verdade. Isso é uma brincadeira de mau gosto que o TRE aprontou, junto com o TSE, para cima do cidadão. Quem diria que o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul e o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, estão contra o presidente Lula? É, estou falando isso pelo seguinte. Lula disse assim, numa entrevista a uma emissora de rádio no ano passado. Eu, tudo que eu quero na vida é disputar as eleições com alguém, sabe, com o logotipo da Globo na testa. Tudo que eu quero disputar é com o candidato da Globo. Que a Globo escolha o seu candidato, escolha o candidato a presidente, escolha o candidato a vice, assuma o seu candidato para a gente poder fazer a disputa. Aí o Luciano Huck foi no Faustão, domingo, deu entrevista ao Faustão e Paulo Pimenta e Lindbergh Farias entraram na justiça, processando Huck, Faustão e Rede Globo. E querem, de antemão, já proibir a candidatura do Luciano Huck. Aí eles vão tirar o gostinho do Lula e enfrentar o Luciano Huck, a não ser que eles já estejam contando que o Lula não seja mesmo candidato, não poderá ser candidato. Agora a fala do Luciano Huck no Faustão foi realmente de quem está prontinho para ser candidato, só esperando a oportunidade. Eu nunca, jamais, vou ser o Salvador da Pátria e o que vai acontecer na minha vida eu também não sei. Eu amo o que eu faço, eu amo estar todo sábado na televisão, eu gosto muito de estar com as pessoas, de contar as histórias. Então, o que o destino, o que Deus espera para mim, vou deixar rolar. Neste momento, agora, começo de janeiro, eu ainda acho que o meu papel, com esse microfone na mão e aqui na TV Lula na televisão, ir motivando as pessoas, pode ser talvez até mais importante do que estar lá. Mas eu vou participar, eu vou botar a mão na massa, eu quero ajudar e eu acredito muito no Brasil e contem comigo para tentar melhorar essa bagunça geral aqui. Segundo jornalistas e especuladores do site O Antagonista, para Luciano Huck ser candidato, é preciso que Lula seja impedido de concorrer e que o PSDB desista de Geraldo Alckmin. Talvez o Luciano Huck esteja impondo exigência demais, mas é natural que ele tenha medo da derrota mesmo. O processo não é nada fácil, pode levar o Luciano Huck a acabar queimado nessa história. No programa anterior, eu falei que Feira de Santana estava sem representação política em Brasília, devido às ausências constantes de Lázaro e Fernando Torres, conforme o levantamento do ranking dos faltosos no Congresso Nacional, que é publicado no jornal Correio. Aí o assessor do Lázaro, Nau Santana, que é secretário de Relações Interinstitucionais de Feira de Santana, logo me mandou duas informações. Irmão, Lázaro destina 1,7 milhão para obras no Alto do Papagaio, uma notícia já desse ano, e uma do final do ano passado, dizendo que o Fundo Municipal de Saúde recebeu R$ 862 mil, por meio de emenda também parlamentar de autoria do deputado federal Lázaro. Recursos para a área de saúde, pagamento de médicos, dentistas, enfermeiros e outros funcionários da área. Independente dessas ações, que são bem-vindas, muito bem-vindas, eu acho que a representação política de Feira de Santana está, sim, deficiente, inclusive em função da atuação dos dois parlamentares, já que tem faltado tanto as sessões. Lázaro, inclusive, disse que não pretende mais ser candidato a um deputado federal, e o mesmo Fernando Torres, que nem é federal, nem é estadual, não quer mais concorrer. Então, naturalmente, isso gera uma desmotivação na presença deles, na atuação deles lá em Brasília. E é isso, por hoje a gente vai ficando por aqui. Curta a nossa página no Facebook, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal no YouTube e marque o sininho, viu? Tem que clicar no sininho, que aí toda vez que a gente publicar novo vídeo, você é notificado. Um abraço e até amanhã.